Oi, 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 oi E só pra começar, tá? Eu só vou o único concorrência entre chaves DJ Dallas Fudeu Novinha bonitinha, com cara de safada Novinha bonitinha, com cara de safada Essa mina é louca, ela quer pegar minha vara Essa mina é louca, ela quer pegar minha vara Vou botando nela, eu vou botando nela Cinco efeito sucadão, mas cheira pra nessa cadeia Ela quer pegar minha vara Ela quer pegar minha vara Ela quer pegar minha vara Vou botar minha vara Vou botar minha vara Ela quer pegar minha vara Eu só vou o único concorrência entre chaves DJ Dallas Fudeu Novinha bonitinha, com cara de safada Novinha bonitinha, com cara de safada Essa mina é louca, ela quer pegar minha vara Essa mina é louca, ela quer pegar minha vara Vou botando nela, eu vou botando nela Cinco efeito sucadão, mas cheira pra nessa cadeia Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tch Me liga, me liga, me liga minha mãe Me liga minha mãe Eu sou jordo, eu co-correceiro e choque DJ 2 Fudeu, fudeu, fudeu